Gratidão pela família que Deus te deu Não esqueça que te deu a mão quando você desceu A vida é o que você faz dela Quem planta amor, colhe gratidão Quem cultiva alegria, não sofre do coração Ter flores em vida, abraça e beijo em seus pais O cheiro das rosas ninguém sente depois que se vai Nunca foi sorte, sempre foi Deus Você também pode, acredite nos que o seu Você também pode O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações O dia é hoje, a hora é agora O rei dos paridões O que faz muito tempo que você não fala Abraça os seus pais, transmita amor Gratidão pela família que Deus te deu Não esqueça que te deu a mão quando você desceu A vida é o que você faz dela Quem planta amor, colhe gratidão Quem cultiva alegria, não sofre do coração Ter flores em vida, abraça e beijo em seus pais O perfume das rosas ninguém sente depois que se vai Nunca foi sorte, sempre foi Deus Você também pode, acredite nos que o seu Você também pode, meu irmão Vamos embora, vai! O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora O dia é hoje, a hora é agora Tua benção chegou, então comemora Essa vai pra todos os aparigueiros do mundo inteiro Galera do Brasil de Ló, só tem raparigueiro aí Vambora Lózão Vendedora de amor, se é sucesso, mete o Manachim que toca, vambora Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Olha de cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É o que? É vendedora de prazer Gosta uma hora de serviço Que você vai me entender Mais um show com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos paredões Roberto Paché Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão Onde mais? E não pediu sua opinião Olha de cama em cama Olha de cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Ela não é rapariga Diga, diga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai Você vai me entender, vai É boa demais, meu rei Essa é pra tocar no paredão Mídiação Vumarana e vão Mídiação É bem pouco, meu rei Paulinho Produções Galera de Uauá, Bahia Charmosas da Serra Alô, Marani, toda a sua equipe Beijão, minha linda Charmosas da Serra, tamo junto Seretivo Balachique É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Comando a minha nuca Essa bebê provoca Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para, não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Comando a minha nuca Essa bebê provoca Vem, vem, vem 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 Vem, vem Que eu tô gostando Vem, vem Ela me pede mais Não para, não, netinho E vem sentando Gostosinho pro pai Joga o pompãozão Vai, vai, vai Mais um sol com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Com a tijolada, vai! É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vem beijando minha boca com a mão na minha nunca Essa bebê provoca a bunda dela Como você vem delizando, vai! Que eu tô gostando, vem! Ela me pede mais, não para não beber Vem sentando gostosinho do pai Vem jogando de ladinho Vem delizando, vai! Que eu tô gostando, vem! Ela me pede mais, não para não, neném Vem sentando gostosinho do pai Vem jogando de ladinho Vai, vai! Abraçou a galera de Água Preta, Pernambuco! Alô, Arthur, tamo junto, meu rei! Tiago Marques, galera de Caruaru, Pernambuco! Vamos embora, vai, vai! Swing, não! Coloca o capacete Uma tijolada Ai! John, John da mídia! Galera de Nossa Senhora da Glória, Sérgio Efe! Segura nesse swing que essa é legal demais Venha! Léo Coutinho! Tamo junto, meu rei! Canal do Tudo Estourado! Vambora, vambora! Netinho Balachique! A sua alegria cheia! Vem me jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também É, 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 é... Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Tá legal, né? Calma, amor! Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh... A gente vai fazer Oh, 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 oh... Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor! Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh... A gente vai fazer Oh, oh, oh... Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vou bem sentando, vou bem jogando Vem bem sentando, vou bem jogando Vem bem sentando, vem sentando mamãe Vamos embora, vai, vai Mais um som com atualidade Tem vinho grava sói Tem vinho grava sói O rei dos paredões Essa é a pipô Já de suma linha, tamo junto, rei Cailândia e Trindade Galera do Rio de Janeiro, bora pai Tá legal, vem, vem Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Tá legal, é? Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E aí? Vou bem sentando, vou bem jogando Vem bem sentando, vou bem sentando Vem bem jogando E vem sentando Tá legal, vai, vai, mamãe Rinaldo Brasileiro Iramaia FM Na rádio que toca da Timbalaxique Coração pra galera de Iramaia Bahia Vambora É pra tocar no Paredão Paredão, mídiação Esse é o Top de Serria J.A. Produções Galera de Serginho, Caragoas Armandinho, Cavalcante Tamo junto, vamos rei Vambora Tá me chamando de professor Sabina que eu sou perverso Aí vem, só quero beijinho Na moral, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Sabe que o nosso time é perverso Sabe que o neto é perverso Sabe que o nosso time é perverso E aí? E você fica toda assaiadinha Botando boneco Deixa eu botar meu boneco Botando boneco Deixa eu botar meu boneco Vambora, vambora Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Aí vem, só quero beijinho Na moral, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Sabe que o netinho é perverso Sabe que o netinho é perverso Sabe que o neto é perverso Vai, vai, vai E você fica toda assaiadinha Botando boneco Deixa eu botar meu boneco Botando boneco Botando boneco Deixa eu botar meu boneco Botando boneco Botando boneco Vambora, minha banda Vambora, minha banda Vambora, minha banda Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos maridões Vambora, grava só Ela dá trabalho, ela dá trabalho Eita, morena, gostosa do caralho Vou comer tudo, vou comer tudo Eu vou fazer essa menina de estroes tudo Bicho azul babão não pode ver a mulher do patrão Bicho azul babão não pode ver a mulher do patrão Bicho azul babão não pode ver a mulher do patrão Bicho azul babão vai, vai, vai E ela fica toda assinadinha Botando o boneco, botando o boneco Deixa eu botar meu boneco, botando o boneco Botando o boneco, botando o boneco Deixa eu botar meu boneco, vai, 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 vai Swig não, vamos embora a bolista do Tubi Devinho gravações, esse é o moral Isso é uma música bom pra comer água É só de gênero, né, Ramão? Vamos embora, vai Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Bandeira Ao meu lado só resta a solidão Tô legal, é Como fui magoar Meu grande amor E aí? Como pude esquecer O amor que me deu Tô legal, é com você Vai, vai, vai Vou te enganar Mate o danado H menor Mais um som com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Joga, vai, 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 vai Vou te enganar Mate o danado H menor Esse é o Flato Vindas Vim de Três Vambora, vambora Juno César, vai, vai Amor Que bom rever você Meu amor Que bom sentir você Perto de mim Que bom rever você Meu amor Joga pra cima E vai, vai, vai Vou te enganar Mate o danado H menor Paulinho C10 O homem da vida Devinho gravações Esse é o moral Vão gravações O moral de Serrinha Netinho Balachique Vambora Aí aquela princesa Toda perfumada Falou assim Netinho Eu vou no seu show Mas eu quero ouvir você Cantando minha música Carolinho da perfumada Essa pra você Vambora, minha linda Carolina, vai Carolina foi cruzando Carolina Pra dançar o xin Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia é que dançar Carolina Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo Todo mundo tava lá Vambora Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina Carolina O cheiro de vento na praça Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Carolina Pra dançar contigo E no fim também cheirava Vambora Vambora Carolina 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 Tá legal? Tá legal? Boa vista do Tupi Vamos embora, né? Essa é a torcida Flá Tupi 2023 Uh! Celestinha Bonachica, meu bem! Ô, Carolina cheirosa! Uh! E essa é a ofereça Pra toda vaqueirão Bando no Brasil Legal do City Murana Arielso Rios Vai trabalhando Vai trabalhando Meu vaqueiro Deixa comigo Tá legal? Você mora, né? Eu tinha medo De encontrar lá E ser ré incidente Fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Uh! Ao vê-la Eu tive a certeza Que a dúvida Acabou Doeu Mas sorri Chorei Mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Tá legal, é? O tempo me abriu os olhos Me fez enxergar Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar E aí? Eu tinha medo Eu tinha medo De encontrá-la E ser ré incidente Fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao vê-la Ao vê-la Eu tive a certeza Que a dúvida Acabou Doeu Mas sorri Chorei Mas passou Você está viva Você está viva Mas morreu Que somos ex Foi muito melhor Ficar sem Porque ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta dos dois Padece por três Eu tenho Eu tenho a emenda Das juras Que você quebrou E a vida Não para Por causa Que a gente parou Eu era Refim do seu corpo Você do meu beijo Se faltou ciúme Ou se sobrou desejo Agora é passado Recorda pra quê? Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço E eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha amiga Nem eu sou seu Deus E a gente partiu, dividiu Um nós por dois Eu Você não é mais minha riva Nem eu sou seu Deus E ae, como é que é? E a gente partiu dividindo Um nós por dois Deus Segura nesse swing Bora no forrozinho Vambora, meu sanfoneiro Vai, Clay Essa é ae Essa é ae Só no Cheado do balanço Música Zabumbeiro, zabumbeiro Tá, se ligou nos, no balanço Música Forró de qualidade aqui, pai Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus, não encontrei você mais não E aí, gata na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe por que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a mancambira Quem é você pra derramar meu lucuzar? E aí, eu me criei Ogundo toque do martelo da poeira Ninguém melhor que mestrasado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariala Fazendo o verso, dente e lago na viola Tô entre os dedos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro que meu Deus, não encontrei você mais não E aí, gata na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar E você foi longe Me machucando e provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a mancambira Quem é você pra derramar meu lucuzar? Joga, vai lá! Eu me criei Ogundo toque do martelo da poeira Ninguém melhor que mestrasado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com o tareco e mariala Fazendo o verso dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Borasse a forneiro Duas tuas bolas O o 주 rugby dos filhos Reginaldo Brasileiro Iramai FM Busão do Chicletinho Vambora, vambora Esse é o Busão da Alegria Tererê 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 Esse é o Arraiá da Alegria A casa que vovô morou Que meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta A casa que vovô morou Que meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou Que meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o seu coração Aí eu fiz um bom negócio Andariei Vamos embora Vai 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 Esse é o Forrazão da Alegria É... Mexi o Barachique A sua alegria chegou Vambora A estuvera do salão, morena John John da Mídia Galera de Nossa Senhora da Glória, Sergipe Jota Produções Armandinho Cavalcante Tamo junto, pai Andariei Jesus Cristo Obrigado por todas as bênçãos, pai Obrigado pela família Obrigado pela saúde Obrigado, meu Deus Deus está aqui nesse momento Tua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus Fale com Deus Que Ele vai ajudar você E aí? Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todo sofrimento Joga pra cima e canta pra Deus! E ainda se vier Noites nas zoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Toda fé E ainda se vier E ainda se vier Noites nas zoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Tudo para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Mas Deus te quer sorrindo A vitória é certa E essa o Brasil inteiro Tá cantando Acredito nos seus sonhos Porque vai dar certo no rei Vambora! A vida é dura pra quem é mole Se tu tem um sonho Então faça o corre Sentado o milagre Nunca vai chegar Deus aves em cima Vai te abençoar Nunca foi fácil Nem nunca vai ser Que te abraça Fala de você Firme na fé Caminha na frente A vitória é certa Coloque na mente A vida é uma roda Vai sempre girar A sua alegria Acabou de chegar Confia Vai dar certo Bota a fé que vai A vitória é certa E tem gosto de quero mais Vai dar certo Bota a fé que vai A vitória é certa E tem gosto de quero mais Vai dar certo Bota a fé que vai A vitória é certa E tem gosto de quero mais Vai dar certo Bota a fé que vai A vitória é certa E tem gosto Bota a fé Quando der certo dirão que foi forte Só você sabe o quanto que foi forte Notícias claras, não vou me esquecer Quebrando a cabeça, tentando aprender Às vezes tu ia chorar pra sozinho Não desiste nem sair do caminho Quem jogou pedra hoje vai aplaudir A sua vitória vai ter que assistir Acredita Vai dar certo, bota a fé que vai A vitória é certa e tem gosto de quero mais Vai dar certo, bota a fé que vai A vitória é certa, bota a fé galerinha Vai dar certo, bota a fé que vai A vitória é certa e tem gosto de quero mais Vai dar certo, bota a fé que vai A vitória é certa e tem gosto de quero mais Obrigado, meu Deus! Te amo, pai! A vitória é certa! Bota a fé que vai dar certo! Né, Chimbala Chique? A sua alegria chegou! Carimba aí! Música linda do meu xaraz, João Gomes! Na pegada da alegria é bom demais! Vamos embora, amém, amém! Diga aí! Preparei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você E aí? Eu baixei na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão, vai! Mas você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais, me deixe em paz Eu não vou mais chorar E nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você A partir de hoje não aceito mais não! Júnior CTS Moral de Biancó, tamo junto, pai! Vem comigo, vambora! Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Vai! Eu baixei na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Só que você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais Tá legal, quero te ouvir, diga, vai! Eu não vou mais chorar E nem sofrer Eu não aceito mais, e aí? Eu não vou mais chorar E nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais, vamos embora! Vai, vai! Cássio Divulgações New Music Márcio CTS Moral de Piau Galera boa demais, hein? Tamo junto! Sanetinho Balachique falando de amor, meu rei! Bruno Raires, divulgações Tá virando olhinho, né, menina? Ah, se eu te pego, moleque! Meu parceiro Márcio Cliffe Produções Galera da Paraíba, tô chegando! Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê Na cama eu te mostro esse lance de prazer Ô maluca pirada, que faltura de rabo Não me desafia, cê vai levar Vai levar colocada Mas não é isso, não Aham Ela virando o olhinho e eu só Vai sentando Ui, 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 ui! Bota, bota, rio Vai, vai! Bota ela virando o olhinho e eu só Mas eu tô me pedindo Bota, bota, rio Vai! Ela virando o olhinho e eu só Mocetando Ela pedindo Bota, bota E eu só Botando Ela virando o olhinho e eu só Mocetando Ela pedindo Bota, bota Vai! Botando, botando Bó, 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 botando Bora, clê, bora, clê, bora, clê Swing não! Uma tijolada Seretinho, balaxi que tá vai pro Brasil, vai! Não sou de falar, sou de fazer Tá com tanto vantagem antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê Na cama eu te mostro esse lance de prazer Ô maluca, pirada, que fartura de rabo Não me desafia, você vai levar colocada Agora, 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 bebê! Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Chama a mão Pedindo, bota, bota E aí? Ela virando o olhinho E eu só Mocetando Ela pedindo Bota, bota E eu só Botando Ela virando o olhinho E eu só Mocetando Ela pedindo Bota, bota Vai, bota Vai! Botando, botando Bota, bota Botando Botando Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Gonzaga Jr. Promoções Galera do RN Tamo junto, Gonzaga Gosto quando ela mistura putaria e piscina Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mente Fica lá do sortia O pai tá malvadão Bota tudão O pai tá malvadão Vai, 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 vai O pai tá malvadão Bota tudão O pai tá malvadão E agora, agora Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco E aí? Vem seu danção É pra meter aonde, bebê? Vem seu danção Vem seu danção Chama, chama Vem seu danção Vem seu danção Vou te pegar, vou te pegar Os pitbull te mete Os pitbull te mete Os pitbull te mete Vamos embora Chá comigo Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mente fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mente fica logo soltinha O pai tá malvadão Bota tudão O pai tá malvadão Tudo, tudo, vai, vai O pai tá malvadão Vou botar tudão O pai tá malvadão E agora? Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco E aí? Vem seu danção Vem seu danção É pra meter aonde, bebê? Vem seu danção Vem seu danção E agora? Vem que vem, vem que vem, vem que vem Swing now, uma tijolada Chiclete 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 Pra clicar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra coisar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem bando não é prejuízo Levante e vem, levante e vem Não é lambada, não é Merengue, não é Qual é? Mete o bala chique Lambada, não é Merengue, não é Qual é? Tá legal? Joga pra cima Chiclete Opa, opa Chiclete 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 pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amadão Pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem bando não é prejuízo Alô galera Joga essa mão Lambada, não é Merengue, não é Qual é? Chiclete com banana Não, 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 não Chiclete Chiclete Opa, opa Chiclete Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa E a música é Diga que valeu Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco Eu ando louco Alucinado Muito doido e apaixonado por você Tá legal, venha É pena que esse amor Não possa mais ficar Mas é pena que esse amor Não vai poder Tá legal, joga pra cima Diga, diga, diga Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Boa demais, galeria Boilino Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Diga, diga, velho Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Tá legal, princesa, velho Mais um beijo em você Eu quero dar Saudade Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido e apaixonado Por você É pena, velho É pena que esse amor Não, não possa mais ficar Mas é pena que esse amor Não vai poder Joga pra cima, gente Diga, diga, diga Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Diga, diga, diga Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Maravilhosa Maravilhosa Beijão Que pena Ficou pra trás Ei, vinho Oi Chico, deram as gravações Mandar o de piripiri Tamo junto, meu rei Netinho, bala chique A cara e o cara do carnaval Vambora Música 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 Música